Fala galera, Renato Nara, beleza? Galera, olha o que chegou aqui pra mim Olha o tamanho da caixa, galera Tudo isso é roupa, galera Eu vou dar uma repaginada no meu guarda-roupa Mas primeiro eu vou mostrar meu guarda-roupa pra vocês Mano, olha isso, que dó Não, é sério, galera, é isso que eu tenho pra vestir, ó E ainda vou falar, ó Essa brusa aqui eu ganhei do Matheus Kwasny Essa brusa aqui eu ganhei do Michael... Michael Lorenz Essa bermuda eu ganhei também de... não sei de quem Essa bermuda também eu ganhei E mano, é só isso que eu tenho de roupa, tá ligado? Ó, e a maioria é roupa do canal E eu tenho uma dessa do canal preta também Ah, aqui é minhas blusas de frio, eu gosto pra caramba Essa aqui eu ganhei do Edu Koff, que é da Breakman E essas aqui Então, galera, inacreditavelmente, esse é meu guarda-roupa, tá? Ele é vazio assim mesmo Aqui tem a blusa do Danilo Crespo, que eu não devolvi ainda Tem uma calça da obra, que eu não devolvi ainda E mais blusa de frio, mais blusa de frio Então, essas são as minhas roupas Mas Renato, como assim você só tem isso de roupa? É, galera, eu não vou mentir pra vocês Eu era bem foda-se pra isso E eu tenho uma vergonha, tá ligado? De ir na loja comprar, de provar E eu tenho muita vergonha Mano, eu sou o cara mais vergonhoso da internet Eu tenho certeza disso Só que daí, mano, eu encontrei a Depstore O que é a Depstore? É um site de roupas que você compra online, tá ligado? Aí, tipo assim, você olha as camisetas, tá ligado? O que te agradar, você vai lá e compra E, mano, então eu consegui uma parceria com a Depstore E o melhor de tudo, galera É que você tem 5% de desconto Se você usar o meu cupom É escrito RENATO Vai estar aqui na descrição E 10% se você pagar à vista no boleto Então, eu vou abrir a caixa aqui pra vocês Vocês já viram o meu guarda-roupa? Realmente, galera, não tô mentindo É meu guarda-roupa mesmo Eu não tenho nada, velho Nada, nada, nada Mas é justamente aquilo, tá ligado? Eu acho que eu não sou o único que tem vergonha de ir na loja Tá ligado? De provar E, às vezes, eu entro nas lojas, tá ligado? Nada encaixa em mim Tipo, eu acho todos os barulhos feios E na Depstore, mano, lá tem uma variedade muito grande Você pode chegar lá Olhar todas as roupas Camiseta, bermuda, tênis, tudo Então, eu fiz, assim, as escolhas do meu gosto Vamos abrir a caixa aí E a caixa é grande, mano Ok? Vamos ver se vem bem embrulhado mesmo Vamos ver se os caras têm qualidade mesmo E vamos dar uma repaginada aí No meu guarda-roupa Bom, galera, eu vou abrir a caixa Ao vivo Mas vou fazer um snap lá no Instagram Então, se você não segue no Instagram Segue lá Tá aí, ó É Renato Garcia YT Que significa YouTube, beleza? Então, eu vou fazer um snap ali Vocês vão acompanhar E quem me segue no Instagram Vai acompanhar também ao vivo, beleza? E também no Instagram Tipo, eu posto várias fotos Vídeos Então, se você quer ficar um pouco mais por dentro De como é a minha vida mais pessoal Tá ligado? É só me seguir lá no Instagram Demorou? Vai estar aqui na descrição Tá aparecendo aí na tela pra vocês Demorou? Vamos abrir essa coisa aqui Música Música Bom, galera, como vocês podem ver Eu comprei uma bolsa Tava precisando, mano Quem me conhece sabe que Minha bolsa tinha um buraco Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, é Essa é a minha bolsa Eu não abro o zíper Pra colocar as coisas dentro Eu coloco por aqui mesmo Pra esse buraco aqui É muito mais fácil, mano Vou dar um zento Se você quiser colocar um papel Você vai abrir a bolsa? Não, você já coloca por dentro Esse buraco aqui mesmo E entrou Então, tá na hora de trocar Essa bolsa Foi uma bolsa novinha Já já vou mostrar a qualidade pra vocês Comprei um tênis Tênis aqui Muito top Quando eu vi, eu falei Meu Deus Eu preciso de um tênis verde, mano Só tenho tênis azul, amarelo E um preto Preciso de um desse Então, vamos lá Uma blusa de frio Pode ver, mano Que vem tudo embrulhadinho Certinho É que eu já tinha abrido a caixa Pra mostrar pro Instagram Então, se você me segue no Instagram Você viu Olha isso Tudo embrulhado Bonitinho Meu Deus Não vai acabar Mano Vou lotar meu guarda-roupa Olha isso Rapaziada Pra quem não tem nada Olha isso E eu comprei também Boné Porque Tava precisando, né, mano Se bem que eu gosto muito Do que eu uso Mas eu comprei um diferenciado Pode ver que veio Bem embrulhadinho Dentro da caixa Bonitinho Olha aí, ó Comprei um vermelho Pra às vezes dar uma diferenciada Nos vídeos E um preto Com uns detalhes azul Pode ver De boa qualidade, ó Isso aqui é bom pra me proteger No caçador de lenda Top, hein, mano Olha as qualidades Dos bonés, rapaziada Essa caixa aqui Tem uso ainda, viu Depois vocês Vocês vai ver O que que dá pra fazer com ela Olha que bolsa zica, mano Olha a qualidade Do negócio Muito bom Então isso aí Vamos lotar meu guarda-roupa agora Pra ver como que vai ficar Depois com essas roupas aí Nossa, até que enfim Tava precisando, hein, mano Nossa, Ré Eita, pega Curtiu? Nossa Linda, velho Olha Olha o meu guarda-roupa, Dani Me ajuda a desmontar tudo Vamos jogar tudo no guarda-roupa? Bora Bom, rapaz Eu já guardei as roupas Já tô usando ela Tô usando um bonezinho aqui, ó Zica Agora eu vou mostrar como que tá o guarda-roupa Tá aí as roupas novas E, cara É tudo de marca mesmo Eu tava tirando as etiquetas E realmente é tudo de marca, mano Tudo os bagulho de filézinho mesmo Aí já tá aqui meu tênis zica Minha bolsa zica Agora olha esse moletom, galera Eu pirei, velho Muito top Então tá aí Comprei pouco shorts pra mim Porque eu já tinha alguns Mas eu investi um pouco mais nas camisetas Na bolsa Nos boné Então, rapaziada Eu comprei tudo isso na Depstory.com.br Vai tá tudo aqui na descrição Se você comprar no boleto Você tem 10% de desconto E o melhor ainda Você tem um cupom Que você pode usar O meu cupom Renato Que você ganha 5% de desconto Então vai tá tudo aqui na descrição, mano Ela entrega pra todo o Brasil Mano, chegou muito, rapaz Se chegou em um dia Foi muito, tá ligado? Então corre lá, mano Visita o site Vê se você gosta de alguma peita Alguma bermuda Uma bolsa E você pode olhar tudo lá pelo site Sem compromisso nenhum Se você curtiu Você pega Enviar E já era Já tá na sua casa em poucos dias Demorou? Eu curti da qualidade, mano Ideia mesmo, ó Essa peita aqui eu achei da hora, hein Olha isso Então chega lá no Depstory.com E usa meu cupom Renato Demorou, galera? Eu curti pra caralho, mano Curti mesmo E agora, mano Tem a caixa deles Mano, dá pra fazer alguma coisa Com essa caixa aqui Eu não tinha falado que dá pra fazer Pera aí Dá pra, sei lá Vamos desenhar aqui um Uma boca Nossa, minha caneta aqui Eu vou comprar uma lá na Dep Porque esse aqui também tá ruim Vamos desenhar um rosto Vamos fingir que isso aqui É um bandido, vai Com a faca Caralho, desenho mal pra caralho, mano E vamos Deixar o bandido aqui, ó Fechou Bandido desenhado Arma na mão Rapaziada, agora é só estourar Mas eu vou brincar, mano Uma coisa tem que inventar Vamos lá Será que eu vou acertar? Tô bem de mira, mano Eu acho que eliminei o bandido Vamos lá ver Eita, pega Nenhum fora, hein Nada Esse aí só foi uma brincadeira Só pra dar uma diferenciada no vídeo, rapaziada Então é isso aí Depstore.com.br Pode chegar lá, mano Que os produtos é realmente de qualidade Tamo junto, rapaziada Tamo junto mesmo E já aproveitando Eu tô aqui no meu quarto Se vocês quiserem que eu mostre meu setup pra vocês Porque eu já mostrei uma vez Só que agora eu atualizei Tô com um quarto novo Então se vocês quiserem que eu mostre Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu mostre meu setup Aí eu mostro também minhas armas aí e tudo Demorou? Então deixa aí nos comentários Se vocês querem isso E é nóis, rapaziada Tá aqui na descrição do appstore.com E é nóis Deixa o like aqui no vídeo se você curtiu E, mano, quem tá feliz por mim, né, mano Porque não é ostentação, tá ligado? É uma conquista aí na minha vida Graças a Deus Que a gente tá conseguindo agora Algumas parcerias E espero que vocês fiquem felizes por mim, tá ligado? Que eu tô feliz bastante Com essas parcerias Que vêm só pra me fortalecer E eu fortalecer eles E se não fosse bom Se não fosse bom Vocês podem ter certeza Que eu não estaria mostrando aqui pra vocês Demorou? Realmente o bagulho é bom Demorou, rapaziada? É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui Aí, rapaziada Eu só vou dar um finalzinho aqui Porque eu usei essa roupa aqui o dia inteiro Essa roupa aqui o dia inteiro E vou falar, mano Confortável pra caralho O que você acha, Gui? Tô bonito? Tá bonito Até eu pegava agora esse indinho gostoso Sai daí Então é isso aí, rapaziada Só vim dar um esclarecimento Porque eu usei a roupa o dia inteiro E realmente, mano Muito confortável de usar Muito boa Não soa Não fica grudando Tá ligado? E é isso aí E não esquece de se inscrever no canal do meu irmão, rapaziada Ele tá com o canal Tá gravando direto aí também Os conteúdos bacanas E é nóis Vai tá aí na descrição também E é nóis 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 E é nóis